O dia dos professores está chegando, o mostruário tem que estar repleto. Final do ano, todas as comemorações de 20 anos, tem também ouro 18 quilates, preços incríveis. E só pra te dar uma ideia do preço da sucesso, olha quanta coisa você leva por 1,50. Isso, não tá caro, 1,50 você vai contar brincos, anéis, correntes e contingentes, tá? Você tem que vir conferir. Vem e confira, porque são várias lojas pra você aqui em Santo Amaro. Telefone 55239696. E também lá no Tatu a Pé e o telefone. Rua, tu e o ti 2664, telefone 2949988. Sucesso, é só correr pra cá.